Opa galera, eu tô passando aqui no início do vídeo pra tá lembrando aí pra vocês que eu também tenho uma lojinha no Roblox, galera. O link dela vai tá aí na descrição, é o primeiro. Lá tem muitas roupinhas legais pra você tá personalizando o seu personagem do jeitinho que você quiser. Então não se esquece e passa lá, beleza? Opa, e aí galera, mano aqui que tá falando, é o Kodak. Eu devia trazer mais um vídeozão desse maravilhoso jogo chamado Project New World, galera. E hoje, como vocês podem tá vendo aí pelo título e pela thumb, hoje tamo aqui, rapaziada, pra dar uma jogadinha nesse lindo maravilhoso jogo, velho, que eu tô bem viciado até. Acho que vocês podem ver pelo meu level, né galera? Eu tô um pouquinho viciadinho nesse jogo aqui, galera, que eu tô amando demais esse jogo de One Piece, galera. Então, hoje eu vim aqui trazer um pouquinho mais pra ele, né, e falar um pouquinho mais aqui da minha experiência dentro do jogo. Mas uma coisa aí, ó, é, como é que fala? Eu não desvendei muitas coisas ainda, eu não explorei muitas bagaças, eu não fui ver as wiki, eu não fui ver nada, galera. Eu simplesmente tô saindo de ilha em ilha, vendo qual é a ilha que eu tenho que upar e upando. É literalmente isso que eu tô fazendo atualmente, galera. Então, eu não sei se tem estilos de luta, se dá pra melhorar... Ah, uma coisa, uma coisa eu sei, uma coisa eu sei. Ali tem um negócio pra melhorar o nosso Skywalker, que é pra, tipo, esses pulinhos que a gente dá, tá ligado? Eu só consigo dar um pulo. E diferente do outro vídeo também, galera, ó o que a gente já tem aqui, ó. A gente já tá com a espada aqui, né, que eu comprei ali, tipo, no início, né, mas eu não mostrei comprando. E também agora a gente tem uma fruta aqui, rapaziada, que no caso é a do Enel, né, a Goro Goro, velho. Nossa, aí, boa demais essa fruta. Eu vou tá mostrando ela mais pra vocês e onde que eu tô upando. Mas antes aí, de qualquer coisa, se você puder deixar aquele seu like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho, vai tá me ajudando muito, 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 beleza? Por favor, não se esquece aí, velho, de fazer isso aí pra tá me ajudando de verdade, certo? Lembrando aí que eu faço live todo dia na Twitch, às 18 Kodak OFC, mano. Então, se você puder dar essa força e passar lá, vai tá sendo muito da hora, beleza? Vai tá sendo muito top, cara. E outra coisa aí também, é... Entra no meu grupinho do Roblox, que tá sempre aí na descrição, galera, e também no Discord, que tá sempre aí, velho. E se você tem vontade de aprender a desenhar, velho, o primeiro link sempre é o curso Método Fanart aí, galera. Onde você pode aprender a desenhar seu personagem favorito do zero, galerinha. Então, tão deixando de rolar, cara? Vamos começar o vídeo? Então, eu tava falando pra vocês que hoje eu fui ver essa missão aqui, ó. Porque literalmente o lugar pra gente sair da ilha é ali, né? Ali que a gente pega o barco e vai embora. Então, eu nunca tive a curiosidade de vir pra cá. Só que aí um amigo meu que já joga isso aqui, ele falou... Cara, tu já melhorou o teu Skywalk, o teu SPA? Tipo, ele não falou Skywalk. Ele perguntou se eu já melhorei meus pulos. Aí eu falei... Como assim melhorei meus pulos? Eu só tô pulando uma vez. Aí ele me trouxe até aqui e mostrou esse NPC aqui. Ele manda assim, é... É que na ilha, na estrutura à frente, tem uma pessoa que vai me ajudar a evoluir os nossos passos no céu, galera. Tipo, nas pedras... Olha o olhei, ó. Nas pedras ali na frente vai ter uma... Vai ter um NPC, algo assim. Que vai ajudar a gente a melhorar o nosso Skywalk, cara. Então, eu vou lá conferir se isso é verdade mesmo, velho. Vamos ver do que a gente vai precisar. Vamos ver se a gente vai precisar de dinheiro, sei lá. Eu comprei aqui uma Game Passinha, que é a Game Pass do Kofi, né? Só que eu achei meio feio esse Kofi, velho. Eu fui ver depois um vídeo e o Strike é muito mais bonitinho. Se eu não me engano, é mais rápido também. Era pra eu ter comprado o Strike, mas eu não sabia. Mas eu comprei o Kofi. O Kofi é meio feio, né, comparado com os outros jogos. Parece uma tora, é muito grande e quadrado esse Kofi. Tá bom, mas não tem nada não. Então, o negócio é o seguinte. A gente tem que procurar o Skywalk aqui, mas, ó... Eu já tinha vindo aqui antes e eu procurei no topo de cada coisinha dessa aqui, tá vendo? Tipo, aqui, 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 aqui. No topo eu não achei nada, cara. Então, provavelmente, deve ser um NPC encostado numa pedra aqui, assim, do lado de fora. Ou, se melhor ainda, dentro da pedra, né? Porque, tipo, no Block Street tem o... O cara que ensina o hack do armamento. Ele fica, tipo, dentro da caverna, né? Dentro da caverna lá na ilha de... Como é o nome da ilha? Na ilha de neve. Então, ó, eu acho que o melhor aqui pra se parecer que tem alguém... Eu acho que é esse aqui, né? Porque é grandão, então acho que cabe alguém aqui. Eu acho, né? Deixa eu ver. Vocês estão vendo alguma entrada? Não, nada aqui. Nada, é. Não tem entrada aqui também, não. Eu achei que era aqui porque aqui é muito grandão. Eu achei que caberia algum lugar, espaço pra NPC ali de boa. Tá. Tem nada aqui nesse. Vamos ver nesse aqui. Aqui, 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 ó. Nossa, quase que eu passo reto. Eu vi, eu vi. Vocês viram? Aqui, ó. Bem aqui. Nossa senhora, como é que eu não percebi isso, velho? Eu passei aqui da última vez pra ir ali em cima, aqui em cima. E não tinha visto isso. Olha isso aqui que da hora. Caraca. Oh, a iluminação aqui é top, hein? Gostei. Ó, vamos subir. Ui, caraca. Ei, rapaz, vai demorar. Ah, não vai não, pô. Eu tenho o teleporte aqui dessa fruta, ó. Ó, pega. Toma. É, vou cair, vou cair. Ah, sério que eu teleportei dali pra lá. Bati a cabeça e caí literalmente num andar só acima. Ô, negócio complicado, hein? Aí, ó. Teleportamos. Tamo aqui em cima. Opa, ó. Já vi o NPC ali, ó. Ah, aqui é o Sanji, ó. O Sanji. E aí, Sanji? Bão? Ah, Black Lag. Skywalker Trainer. Vamos conversar com ele aqui, Zé. Ah, vamos bater ele um papo. For Price. Ah, ele precisa... Ele precisa de um preço. Ah, 20 mil. 20 mil. A gente tem 32 mil. Nossa, aceita. Aceitou? Aceitou? Aí, ele tirou. Sucesso evoluver. Caraca, a gente evoluiu. Deixa eu ir aqui fora. Ver se dá pra dar o pulo mais alto agora. Ou mais vezes pulo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, vem cá. E aí, o que que acontece? Ah, a gente liberou. Nossa, a gente consegue dar 4 pulos, galera, ó. 1, 2, 3, 4. É isso. 4 pulos. Nossa senhora, já vai estar como agora? Parecendo uma metralhadora de pulo. E ainda mais que a gente tem o TP do Light, ó. Vamos dar 1, 2, 3, 4 e teleporta. É, apertei o botão errado no teleporte. 1, 2, 3, 4 e teleporta. Olha isso aqui. A gente vai muito alto, galera. Que isso? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e teleporta. Aí, ó. Olha isso, onde que a gente já tá. Nossa, que evolução. Antes eu não conseguia chegar aqui em cima tão fácil assim, não, das vezes que eu fui procurar. Tá, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês onde eu tô upando. Cara, as cidades aqui é muito bonitinha, velho. Naquele, no vídeo, no primeiro vídeo que a gente fez, a gente tinha ido pra... Orage... Orage? Não, a gente foi lá pra Ilha do Buggy. E atualmente eu tô upando em Orage Tower. Que, se eu não me engano, é onde o Gold Roger morreu, né? Tipo, eu esqueci. Ó, a gente aqui é a Ilha do Buggy. E aqui eu já passei por aqui, tá? Aqui é nível 40 e pouco, se eu não me engano. Aí a gente já passou daqui da Ilha do Buggy. Passamos também na Ilha dos Tritão. Tritão não. Tritão não. Passamos em Arlong, isso. Arlong Park. Eu sempre confundo Tritão e Arlong Park. Passamos lá. E depois de lá a gente veio pra cá. Pra essa ilha aqui, se eu não me engano. É isso mesmo, é. Aí a gente veio pra essa aqui, que é o Orage Tower, cara. E, tipo, aqui é muito bonito, velho. Olha os portos. Os portos é bonitinho. As estruturas da casa é da hora. Por aqui, ó. A gente vai chegar. Vamos entrar aqui, ó. Olha isso aqui, que da hora, galera. Igualzinho do anime, né? Só assim. A praça é menor e tudo mais. Só que é aqui o lugar que a gente upa. Deixa eu salvar esse pau-ponte aqui de volta. Por enquanto eu tô upando aqui, galera. O próximo lugar, se eu não me engano, é nível 500, tá? Então eu ainda não posso pra lá. Ou é 450, algo assim. Eu tava vendo. Porque tem um mapinha lá no início do jogo. Lá na primeira ilha. Só que eu já esqueci ele. Como é que é? Deixa eu ver. Será que tem um mapinha aqui nessa ilha também? Não, não tem não. É verdade. Nunca parei pra pensar, né? Então, atualmente eu tô upando e matando a Tashig ali. A gente mata ela e coisa. Já upei aqui nos soldadinhos. A missão pega aqui atrás, ó. Tá vendo? Olha. Tashig. Aqui, ó. 410. A missão de derrotar a Tashig aqui, ó. A bichinha ali. Mas, ó. Eu acabei de pegar a fruta. Antes de iniciar o vídeo, eu girei uma fruta e veio a... Na verdade, não veio a Light de primeira, né? Eu girei lá umas coisas. E depois veio a Light, né? Então, por enquanto... Deixa eu equipar o Shark aqui. Shark Blade, que é melhor. Então, por enquanto, cara. A gente tá upando aqui, mas meus status tá meio bagunçado. Porque eu resetei pra poder botar na fruta. Então, eu ainda não sei combar e tirar vida com fruta, estilo de luta e espada ao mesmo tempo. Então, é coisa que eu tenho que aprender. E olha isso aqui, velho. Olha a animação que bonitinha quando a gente pega. Olha que da hora, galera. Velho, então, como eu tô dizendo, eu ainda não tô combando direito com a fruta. E eu nem sei se ela dá muito dano, porque eu acabei de pegar ela. Então, eu ainda tô testando. Mas o estilo de luta dá bastante dano, se você upar no máximo. É... Eu tava upando o quê? Eu tava upando com muito estilo de luta e muito... E muita vida. É isso que eu tava usando. Mano, agora eu tô dividindo entre três. Que pra pegar, né? A frutinha, cara. Pegamos a fruta rara que a gente tem que usar, mano. Quem que pega uma fruta rara, a do Enel, e fala, não vou usar. Eu não sou esse cara. Toma. Vamos tirar uma vida dela aqui, ó. Toma o Z. Toma o X. Recua um pouquinho mais, galera. Opa, deixa vir... Deixa o julgamento recarregar o Beard. O Z. Então, eu tô upando por aqui só, galera. Por enquanto. Eu tenho que upar muito ainda. Eu ainda tenho que voltar lá na primeira ilha pra gente ver certinho. Onde que é que a gente upa na próxima? Eu vou tá upando bastante. Cara, o nome do jogo vai tá aí no comentário fixado, tá bom? Se você quiser jogar o jogo. Esse jogo é muito bonitinho, velho. Não tem tanto players que nem King Legs, Block Street ou Grand Peas, mano. Então, dá uma olhada aí, galera. Pra ver se vocês gostam, velho. Vamos apoiar aí, né? Quanto mais jogo de Grand Peas tem, mais os outros jogos atualizam mais rápido. Porque vai ser mais concorrente, né? Então, se seu jogo não atualiza, o pessoal vai preferir a concorrência que atualiza, tá ligado? Então, vamos botar pressão em cima dos outros jogos. Do que a gente gosta. Block Street, Grand Peas, King Legs, pra eles atualizarem cada vez mais. E toda assim, a comunidade do Block Street ficar bem da hora. E esse jogo é um jogo muito bom pra você estar dando a oportunidade. É um jogo que você vai se prender. Eu me prendi nele, cara. Eu tô muito da hora nele. Eu ainda não sei se tem estilos de luta. Porque, como eu disse no início do vídeo, eu só tô indo pra lá e pra cá e o pano, cara. Então, eu não sei ainda, galera. Bom, mas é isso aí. Eu dei uma explorada aqui, mostrei pra vocês. Peguei o Sky Jam pela V2, vamos assim dizer. E dei uma matadinha ali. Então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra tá me ajudando, beleza? Então, é isso. Valeu, falou, fiquem bem e tchau!